Fala Manoara! Hoje nós trazemos uma oportunidade, um sítio, sítio aqui na região do Rio Preto da Eva. Observe aí a vista aérea do imóvel. São dois terrenos de lado a lado, compondo um total de área de... deixa eu pegar aqui... O total de frente dá aproximadamente 114 metros com 480 de comprimento. Então, o total desta área são 54.720 metros quadrados. Observe que aqui já tem o corral circular, tem uma casa, tem as capineiras, que é esse capim verde aqui ao lado, que é usado para a alimentação já dos animais que estão na propriedade. O valor compõe aí porteira fechada. Tudo que estiver de casa, cavalos, tem cavalos e éguas de raça, tem vacas. O proprietário já usa a produção de leite para venda, então ele já tem uma renda da produção de leite da fazenda. E passando aqui nessa área verde, logo após um pouquinho nessa área verde, tem o igarapé. Observe bem aqui o igarapé. Agora nós vamos pegar um outro ângulo aqui de trás, aí nessa área verde nós temos o igarapé. Então tem aí a parte das cercas para o gado, o terreno é todo cercado. Tem quatro baias para cavalos, a possilga que coberta aí com piso. A possilga já tem as divisórias, né, para acomodar aí os suínos. Então há poucos minutos aqui da cidade de Rio Preto da Eva, trazemos esta oportunidade. Parte do imóvel está documentado e a outra parte tem o compra e venda. Mas o proprietário já tem a posse do imóvel aí, então está tudo redondo. Observe aqui mais uma vista, agora eu estou chegando aqui em parte da boiada que tem, tá bom? Então você já agenda conosco, observe aí o reprodutor. Nós temos as vacas, tem uma égua que já é domada. Provavelmente pode ter mais, agora eu não recordo. Mas observe aqui esta égua preta, muito linda, ela é de raça. Aí aqui ao lado as baias, tem um caseiro aí que dá o suporte. Muito bacana esta oportunidade para você que pretende invertir em uma área para lazer, no final de semana, você tem o seu lazer, observe aí a boiada. E também tem um investimento, né, uma renda, deixa seu caseiro lá, fica cuidando da boiada, já tira o leite, você faz o queijo e aí vai sustentando. Observe aí, vai ficar porteira fechada. Olha aí a vaca, a leiteira. Olha aí, o imóvel está cercado, está dividido, a capineira lá ao fundo. Observe esta aqui linda, esta vaca. Olha aí como ela corre, o drone vai passando aí e filmando ela. Então, é isso pessoal, nós trazemos esta oportunidade aqui para você que pretende adquirir um sítio aqui na região do Rio Preto da Eva. E para melhores informações, você acessa o nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da Imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Um forte abraço, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí